Imaginem só se Michael Jackson tivesse caído em pleno show. Isso acabou acontecendo em 1996, na History Tour, em Tóquio. Justamente aconteceu em uma das canções mais épicas de Michael Jackson, Smooth Criminal. Há um momento onde escurece o palco e aparece um bailarino de Michael com uma bomba para distrair o público. E após a explosão, podemos ver Michael Jackson e seus dançarinos se inclinando para a frente, tal como no videoclipe de Smooth Criminal. E isto mesmo se passou em Tóquio. Mas para a mal sorte de Michael Jackson, infelizmente, o seu pé desprende e ele acaba caindo. Isso, na frente de todo mundo. Porém, ele disfarça e volta a bailar ali para ninguém perceber como se nada tivesse acontecido. Para mais informações, é só se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.